Muito boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário você tá no lugar certo Eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas, quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra você Além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? Lógico que não agora porque a pandemia tá aí acabando com um negócio né Mas quando você tá na batalha e você vê que a rima, mano, entrou na mente e o cara ficou nervoso, velho Ali é, nitidamente você consegue ver as ações e as reações Então, a gente separou pra vocês aí rimas que entraram na mente do adversário Muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente E se você quiser receber um salve depois do like, você deixa um comentário pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo Tamo junto e misturado e bora de vídeo Eu já entro, mas eles não gritam, fofura, gritam porque eu tenho tanto No início não vou gritar pra você mesmo, o seu rap é um lixo A tela falando que eu sou um lixo é fofo Me desculpa te dizer, na rima cê perde, mas cê é fofo até eu vou gritar pra você Vai gritar, eu chego, aqui é fato Fala isso pros outros gritar pra você Cê é mó, puxa saco Pela sua boca aqui, fala da minha mãe mano Cê tá de toca, ô, eu uso o raciocínio Minha mãe é favelada e maloqueira e trampa no seu condomínio Cê tá de toca, ô, eu uso o raciocínio Pela sua atenção Eu sou de eu sigo fazer um speed que tá até acelerado Mano, sua mãe trampa no condomínio Arrimar em brasa Então cê me respeita, eu que pago a conta da sua cara Tim, mata, mano percebeu que cê é maluco Na verdade me respeita que eu sou Gokage Me chame de Naruto, me respeita, cê é moruco Teste e pega, mano percebeu que é seu impacto Com apenas uma pancha eu te mato Me corte seu braço, me chame que sai Esse aqui é o Boruto, agora você cai É a nova geração de bota que sai derrota com a ajuda do pai Só com o pai, mano, cala a boca Eu te provo o acontrário Me ganho só com o meu pai Pergunta pro filho durante o maro Mano, sabe que cê é o de Cê Cê fala de pai, eu te jogo daqui Seu papai segura da plateia Pooo, pô, 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 pô Ah, ah, pra mim segura sabe jogando aqui daqui Quando sabe que aqui não atura É que joga pra me segurar Que quando eu tô no porco ninguém segura Pô, nem sabe daquilo que eu vou chegando Agora já é de uma frente Uu, nessa vida só sentei Seu tempo a ter resto Se aqui mano, não desmereci, essa é a disciplina, se cê tá se doendo, sai da batalha de rima, porque isso daqui é ataque e resposta, mano e por isso cê só tá fazendo força. Aí, você não desmereceu, então sua mente trava, cê vai ganhar o que? Não sustenta nem as palavras, então se tá ligado, eu sigo e sou discreto, aqui não é batalha de trio, meu papo é reto. Eu sou aqui mano, isso daqui é cultura, da última vez que eu suscentei, um crau que perdeu a postura. Aí, isso aí, melhor que treinado, eu entendo a coluna. Aí, cala sua boca, você só grita, rima, leprosa, que postura, meu pai perdoado e minha mãe orgulhosa. O que que é falar de família, cê é nóia? A minha mãe morreu, eu rimo vida e hoje meu pai me apoia. Que pena, meus pésames, eu lamento sem sequela, então tenha postura por cê dar orgulho a ela. Cê vai ligado, porque esse é o que eu falo, eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo. Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz, a cada vez que eu rimo a estrela da minha mãe brilha mais. Eu respeito, nós é família de rua. Um dia eu vou ter fé, ainda custo uma que nem a sua. Amém, 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 não, não, não. Aí, tá ligado, o maior respeito, meus pésames não tem falha. Sua mãe descansa em paz, sua treta é aqui na batalha. Cê tá ligado, então respeita o mito. É rima por rima, não apela pra ganhar grito. É isso mesmo, você tá ligado, eu sou competente. Sou filho do diabo, hoje seu crânio parar no tridente. Presta atenção que eu já sou capaz. Eu sou filho do diabo, por isso ganho batalha em todas as capitais. Hoje a sua feta é cacai. Eu sou filho do diabo, se garantindo com o tridente do pai. Que eu tô no jogo, mas não dá pra brincadeira aí hoje. Eu acabo com o seu fogo. Não é tridente do pai, agora é espada. Cê tá ligado, meu mano, não vou me esquecer. A espada é de escala e burro, se cala e burro que eu calo você. Na derrota eu te taco, esquece o tridente, ser prisa de traíne, depois você tem muito bapho. Vai se lascar, tô no jogo. Vida dragão, ruga, cuspe fogo. Vai todo mundo, conheço, só rebobina, eu acabo com seus versos e acaba a muralha da China. Eu concordo com você, presta atenção que eu amamento o clima. Você cuspe fogo é fácil, eu agora quero vencer cuspe rima. Enquanto com o Thiago você quer meinha. Esse daqui é o Coringa, que no freestyle falou que tem a giga. Não queria falar, mas você vai ficar puro. No freestyle você é tão cusada quanto o Coringa no truco. É, é quanto o Coringa no truco, vacilão. Fico de fora da brincadeira pra não parar na tua mão. Até porque, pra quem é quanto a soma, eu te ganho sem carta nenhuma. Não para na minha mão, a rimana é presa. Porque MC que é MC, bota as cartas na mesa. Você sai do lado, pra que você não é capanga. Não é que nem você que escondia as cartas na manga. Só que mano, eu corto a cabeça. Sou racionais, eu boto as peças na mesa. É diferente, eu rima na batida. Só no top doce, eu sou quebrada, é MC. Você pode ser sim, o MC. Mas você sabe bom que agora eu acabo com a batida. Pensando que isso é bom, mas rimando não é veloz. Eu que to com o boneiro, taru, a rua é nóis. Porque essa minazinha surpreende. Só gritar pra ela, porque ela é baixinha e fofinha. E é branca, é o rostinho que vende. Aí, você tem que entender isso. Tá ligado, vê se desaparece. Ó, menininha, igual o Thiaguinho. Você vai perder a graça quando você cresce. Mas se uma batalha não é com ela, tu tá ligado. Que agora pra mim você é irrutido. Ela perde porque ela é o rostinho que vende. Você perde porque você é o rostinho que é vendido. Mentira. Se uma batalha, eu não sei montar que você sabe o que eu aprendi. Até porque na batalha, por enquanto é currada. Eu não tô atacando ele, tô atacando você. Cala a boca aqui nessa pegada, mano. Veja que nessa pegada o guinho agora arrasa. Você veio falando as patifarias. Só que sem maldade o moleque chega e te atrasa. Porque arrompido, você nunca foi guerrilheiro. Pra sobreviver na faixa de casa. Ele veio falar que eu sou vendido. Porque ele nunca teve uma barriga ronca em casa. Não. Mano, você tá ligado, truta. Que agora com certeza eu te mato. Isso é um fato. Na minha casa eu não tinha uma barriga ronca. Não fazendo as contas, meu truta. Aí eu tinha, era quatro. Entendeu? Mas o que a gente sente? Eu, 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 eu. É, você quer atacar ela, eu não ataco ele. Como eu falei, truta, minha batalha é com você. Já que você quer atacar ela, eu vou ficar calado. E agora você pede. Ela que vai responder. Olha as ideias dessa mina que é 100k. Na verdade te enganei, eu sou o Tim Maia. Sua chance de ganhar partiu e nunca mais voltou. Você tá achando que você vai ganhar? Você tá aqui. Tá no quebra tudo, por isso que eu faço. Eu sou o Roberto Carlos, tô na parte dos libres. Porque se o fato é fazer música em Brasil, você é o Roberto Carlos, onde é Jair Rodrigues. Ela é o Jair Rodrigues, agora eu sou notório. Sabe que quando eu tô no palco esse é meu escritório. É hoje que acontece seu velório. É meu camarada, a gente vai chegando até o fim de mais um vídeo. Você que fica aqui, véi, até agora tem total respeito do TH e do canal do Rimas Elaboradas. Porque isso é muita satisfação, tá ligado? A gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó. Porque a gente é assim, véi. A gente só não faz mais porque é meio chato. Mas se deixasse mesmo, a gente mandava rima e salve até amanhã. Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar um salve aqui não é o Luan? Você tá doido aqui? A gente tá muito bem, a gente nunca fica foito. Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito. Não sei se é carioca, né? Mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira. Eles falam que não é bolacha, mas o importante é mandar o salve pro Matheus Pereira. Então muito obrigado aí, quebrada. Nós tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação. Até a próxima e é nóis.